Perdeu Caralho, um jogo me semelhante de mim Caralho, um jogo me semelhante Também como ela Atua Caralho, um jogo me desiste Segura Crude Maravilha Busa Seguia Melhor oby Attila Não плem Só tem muito cara aqui velho É muito quebrado o vinte avançado. Nossa, faltou um monte para eu pegar o meu. Nossa, faltou o teu, tuve, 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 tuve. O servidor aqui é ruim, não tem jeito.